E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Teve um vídeo mais cedo, que era um review de 2017 do YouTube Spotline... Não sei falar esse nome não. Enfim, vai ter o card. O vídeo de agora foi muito pedido. Tá aí a quantidade de pessoas que pediu. E é um trailer, mano. Vingadores, aquele novo que saiu, né? Não tem nada a ver com Ragnarok de viagem, mas... O novo trailer do Vingadores saiu. E o carinha aqui fez uma brincadeirinha, né? Que é, no caso, a Guerra Infinita, né? O que saiu agora. E ele fez o de Recuperação Infinita. Chegando o fim de ano, né? Todo mundo aí na merda mesmo, né? Principalmente você estudante aí. Que você tá na merda, eu tô ligado. E você que vive no YouTube... Então, você tá bem-vindo. Continue assim. Vamos ver esse vídeo, mano. Eu acho que ficou bem interessante. E eu acho que merece a reação. Puts, eu esqueci de falar o nome, né? O nome do canal é o Tacos Malucos. Inclusive, ele mesmo comentou, viu? Eu deixei junto com os outros lá. Play! Você não estudou o ano todo. E agora quer arredondar? Eu tirei três. Não custa nada subir pra dez. Aqui é o que passa direto aí. Aqui vem Recuperação, meu amigo. Vai Recuperação, meu amigo. Eu tinha planos pras minhas férias. Eu tinha planos pras minhas férias. Tem que fazer a dublagem direito. A minha mãe vai... A minha mãe vai acabar comigo, eu acho que é isso. Passou muito rápido esse. Esse não deu pra ver. Vamos ver se ele colocou o título. Eu vou atrás dos alunos com baixa anota e vou achar. Até arrepiou. Recuperação. Agora vamos ver quem é a turminha da zoeira. Repravação. E agora, tio? Onde é, galera? Ele chegou. Eu vou passar por que não sei o que lá. Eu não consegui ler. Eu vou passar isso. Nerd. Todo mundo se esforçando aí no fim do trimestre aí. Não adianta fazer isso aí. Vocês já estão... Sua mesa está baixa já era. Se era você que jogava bola de papel em mim, toma! Alunos aí. Amanhã você chegou a buscar o resultado. Só acho que tinha que ter colocado alguma coisa debaixo de Guerra Infinita. Não porque que ele colocou aí. Então vocês também ficaram. Mano, parabéns pelo trabalho. Já vou deixar meus parabéns porque eu curti, velho. Eu curti. Ficou bem da hora. Só que, mano, eu acho que você devia ter investido um pouquinho mais de tempo na edição da legenda. Pra ela ficar com um tempo legal pra todo mundo ler. Como você viu, eu sou meio lento pra ler, tá? Eu leio meio devagar e principalmente lendo, fazendo reação, prestando atenção em um monte de coisa. Realmente a legenda acaba puxando nossa atenção. E aí tem que dar uma segurada. E eu também achei que você ia colocar alguma coisa em Guerra Infinita, tá ligado? Tipo, como você colocou o título Recuperação Infinita, achei que ia aparecer. Recuperação Infinita, em breve no cinema. Eu acho que já deu bem da hora também. Mas parabéns pelo trabalho, mano. Você mandou muito bem. Galera, se vocês não conhecem esse canal do Otácos Malucos, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. É só você clicar pra ir lá, mano. Eu curti muito esse trabalho, mano. Eu curti muito. Eu achei bem da hora. Eu acho que você merece mais inscritos. Eu acho que realmente, eu acho que merece muito mais inscritos. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido. Mano, parabéns pelo vídeo novamente. Não esquece de você aí que tá assistindo aí. Não esquece de dar like no vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque isso me ajuda muito. E comenta o vídeo que você quer que eu assista. Quem sabe você não acabe aparecendo aqui também, né? Bom, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho